Boa tarde, meus amados. Primeiro, ó, um grande beijo aí pra vocês, no coração de todos vocês aí. Vocês sabem, amamos muito vocês e, assim, gostaríamos de abraçar um por um de vocês, né? Mas gostaria que todos vocês se sentissem abraçados, tá bom? Aqui em primeiro lugar, eu quero deixar um grande beijo aqui pra minha amiga Valsíria. Minha amiga não, nossa amada, muito querida Valsíria. Ela é lá de Nova Iguaçu, tá, gente? Então, ó, um grande beijo pra ela e pro Alfredo, que é o esposo dela, tá? Um grande beijo aí pra vocês e vocês sabem que amamos muito vocês, né? Um grande beijo também pra nossa querida Adelani, né, que é lá de Poá. Outro beijo aí muito carinhoso pra nossa amiga Maria do Carmo Barbosa, né, Maria? Um grande beijo aí pra você, amamos muito você, né? Um grande beijo pra Bibi, que é de Timóteo, Minas Gerais, né? Outro beijo aí carinhoso aí pra nossa amiga Shirley, né? Ela tá agora em Manilhas, se eu não me engano. Manilhas, né? E tá por aí. Ela é de Maricá, se eu não me engano, também. E um grande beijo aí pra todos vocês, ó. Um grande beijo, um cheiro aí pro nosso amigo, muito querido, nosso amado, Jorge Salvador. Tá bom, Jorge? Um beijão aí pra você no seu coração. Nosso Deus Poderoso realiza todos os seus sonhos e desejos, assim como eu tenho certeza que ele vai realizar, ele já está realizando os sonhos de todos os nossos amados aí do canal. Porque a gente pede junto e a gente agradece junto. Então, que todos nós também possamos agradecer essas bênçãos maravilhosas do nosso Deus na vida de todos nós, né? Todos nós aqui do canal, todos somos uma só família e amamos muito todos. Um ama, né? Cada um de nós amamos um aos outros, não é isso? Acho que agora eu falei correto, né? Um grande beijo também pro nosso amado Léo, né? Leonardo, que mora nos Estados Unidos, ele, a esposa dele, filhinho dele, né? Pro Crowdy também, tá, gente? Um grande beijo aí pro nosso amigo Crowdy, também mora nos Estados Unidos. É primo do Léo, né? Léo, eu sempre vou, eu quero falar o nome da sua esposa, eu acabo esquecendo aqui na hora que eu tô gravando. É fácil sim o nome da sua esposa, mas ó, um grande beijo pra você, tá, amada? E sempre muito, muito, muito obrigado por tudo que vocês já fizeram por mim e pelo Alessandro, tá? Fazendo por, o Alessandro tá fazendo por mim, né? Vocês sabem disso. E gente, é isso aí, é... Eu tô assim, sem um vídeo, eu queria gravar uma externa. Mas ó, hoje o dia foi super corrido, subatribulado, mas é verdade, é a semana toda, né? Vocês viram que a gente foi lá no domingo, nas praias, gravamos eu e o Alessandro. Tem até um vídeo que eu ainda coloquei hoje, que era lá da Praia do Dentim, que foi feito no mesmo dia. Vocês viram lá, no geral eu falo sempre o dia que a gente tá gravando, a hora que a gente tá gravando. Eu acho que isso é mais correto, mesmo que eu poste o vídeo depois, mas pelo menos vocês ficam sabendo o dia que a gente tava lá, né? Hoje o Alessandro não tá muito bem, ele ontem já não estava assim... Ele já está com aquele stickzinho do problema, sabe gente? Eu não gosto de estar falando, mas ele já tá com esse stickzinho, ele tá rindo sozinho, ele tá gesticulando. Eu falo com ele, às vezes eu chamo ele três, quatro, cinco vezes pra ele poder assim, me dar atenção, ele me ouvir, né? Parece que ele fica desligado, como vocês já perceberam. E hoje nós levantamos bem cedo, ontem nós fomos pra autoescola, ficamos o dia todo, voltamos, ele não tava bem. Assim, ficou lá direitinho, assim, mas com esse tranjeitozinho, esse rindo sozinho de vez em quando, mas aí botou música, ficou ouvindo, participou também um pouquinho da aula, sabe, até se animou um pouquinho. Aí hoje, nós tivemos uma aula, assim, um dia avulso, né, pra eu poder terminar. E começou sete da manhã e a aula foi até meio-dia, mas no meu caso terminou às dez, tá? E assim, eu concluí já a autoescola, tá? Graças a Deus eu concluí. E pra todo mundo que concluiu até semana passada, o DETRAN tava agendando pra fazer a prova lá no DETRAN, lá pra, é, pro final de março, né? E eu tive a grata alegria de a autoescola aqui já me agendar pra daqui a cinco dias, ou seja, quinta-feira eu devo passar aqui na autoescola pra saber qual foi o dia que está agendado lá no DETRAN pra eu fazer a prova, entendeu? Não sei pra quando o DETRAN vai agendar, se vai agendar já pra semana seguinte, se vai demorar um mês, se vai passar o carnaval, eu não sei. Então, a autoescola que eu já eliminei, né, as aulas teóricas, falta fazer a prática, que no caso, como eu já expliquei pra vocês, eu vou fazer cinco dias só de prática. Cinco aulas, né, não sei nem que serão cinco dias. Eles estão antecipando pra mim, me facilitando por causa do problema do Alessandro. Eles viram lá, Alessandro, querendo surtar um pouquinho, hoje mesmo foi dia, Alessandro ficou rindo bastante sozinho, entendeu? Então, o pessoal da autoescola aqui, assim, me favoreceu, né? Porque muitas pessoas chegavam pra estudar e não tinha assento, e Alessandro ocupava um, né? E eles pediam outras pessoas pra saírem da sala, né? Pessoas que já tinham feito três aulas, aí eles perguntavam e pediam as pessoas pra saírem. Mas eu e Alessandro, eles nos permitiram, né, fazer as oito aulas por dia. E eu sou muito grato a eles por isso, por isso eu terminei em duas semanas, tá, gente? Quando tem pessoas lá que tá seis, sete meses, porque tem aquele problema de horário, né? Mas é isso aí. Gente, eu tô... Aí tá, agora eu vou aguardar. Tenho que estudar em casa ainda, tá, gente? Esse livrinho que eu já mostrei pra vocês, eu preciso estudar em casa. Porque são muitas técnicaszinhas, são muitas coisinhas que a gente precisa não só decorar, mas a gente precisa aprender. E eu gosto de fazer as coisas direitinho, eu quero aprender e no dia que eu for fazer a prova, eu quero responder com consciência, sabendo que eu tô respondendo. Mas o que realmente me traz gravar esse vídeo aqui agora, dentro de casa, como eu já falei, Alessandro não tá legal, posso até mostrar pra eles um pouquinho. tá aqui, mas até assim, com a câmera assim mesmo, eu poderia mostrar aí. Mas o que me trouxe aqui agora, gente, é que eu tô bastante preocupado com os nossos amigos mineiros, tá? Como vocês sabem, eu formatei meu celular e eu perdi muito, muitos contatos que eu tinha e muitos deles ainda não retornaram no meu WhatsApp, mas eu sei que eu tenho muita gente lá do estado de Minas, de várias cidades de Minas, muita gente da capital, que é Belo Horizonte. E vocês viram, né, gente, eu ontem quando eu cheguei da aula, eu vi no jornal a calamidade que foi aquela chuva, né, aquela chuva sem propósito, caindo na capital mineira, acho que nas cidades arredores também, não tem, assim, eu não tenho grandes informações ainda a respeito, mas eu tô muito preocupado com os meus amados aí de Minas. Então, meus queridos, ó, primeiro, receba a nossa solidariedade, a minha, do canal, dos nossos amigos aqui, sabe? Pode ter certeza que estamos todos solidários a vocês, povo mineiro, que amamos muito, né? Tenho certeza também que vocês nos amam na mesma medida, né? E eu tô muito, muito, muito preocupado com vocês que são seguidores do nosso canal, com vocês que são inscritos do nosso canal, com vocês que têm o nosso WhatsApp, Então, eu queria pedir, encarecidamente, vocês que têm o meu WhatsApp, por favor, entra lá no meu WhatsApp, deixa uma notícia dizendo que tá tudo bem, ou o que aconteceu, se vocês estão abrigados ou desabrigados, se vocês estão bem, se vocês estão precisando de alguma coisa, se vocês estão precisando de... Enfim, preocupação, eu tô muito, 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 muito preocupado, eu tenho certeza que os nossos amados do canal também estão preocupados, porque ninguém tem notícias, eu consegui falar com o nosso amado, aí de Minas, com ele tá tudo bem, né? Mas eu só consegui falar com uma pessoa, sabe? Com ele tá tudo bem, ele falou com ele, a família dele tá bem, né? Mas as outras pessoas que a gente tem no canal, tem pessoas que desde o início, tava comigo aí no início do canal, pessoas que me dando a maior força, apresentando outras pessoas, apresentando pra outros canais, sabe? Tem até pessoas de Minas, que me apresentou a pessoas fora do país, que se inscreveram no canal, que nos seguem fora do país, que são vários países, né? Como vocês já viram em outros vídeos. Então, eu tô muito preocupado, gente. Eu... Gratidão também, eu tenho muita gratidão por todos vocês e... E eu queria a notícia de vocês, tá? Eu, como... Assim, Deus me presenteou com a possibilidade de... De poder falar e vocês me ouvirem, sabe? Onde quer que vocês estejam, sabe? Se vocês tiverem acesso a uma internet, alguma coisa, tiverem acesso a um telefone, me ligam, sabe? Se não puder falar na internet, se não puder entrar no WhatsApp, não sei, me ligam, deixem uma mensagem dizendo que tá tudo bem, sabe? Se vocês estiverem muito atribulados, muito preocupados, muito, sabe? E não puderem estar conversando, deixem uma mensagem dizendo Não, Alex, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem comigo, com a minha família, com os meus vizinhos. É só isso que a gente quer saber. E, sabe? E no decorrer do que vocês for falando, eu vou passando para os nossos amados aí do canal, eu gravo até um outro vídeo, se for preciso, entendeu? Se vocês quiserem que eu grave algum vídeo a respeito, falando aí do problema de vocês, sabe? Eu gravo esse vídeo sem problema nenhum. Vocês sabem que o nosso canal é um canal de solidariedade, é um canal de amor, um canal de união, sabe? Eu sei que vocês agora estão precisando muito da gente. Tem muitas pessoas aí de Minas, né? De onde aconteceu essa tragédia, né? Vamos colocar assim, nessa forma, né? E tem parentes longe, parentes fora, que também estão sem notícia. Se vocês quiserem, gente, pode utilizar meu canal sem problema nenhum para mandar notícia, eu mando notícia para vocês. Eu gravo vídeos curtos, vídeos rápidos, coloco na internet, entendeu? Se for o caso, tá? O que eu quero mesmo é ter notícia de vocês. Eu quero saber se vocês estão bem. Oro, torço por isso, tenho certeza no meu Deus Poderoso que vocês estão bem. Mas para acalentar meu coração, o coração dos nossos amados, por favor, entrem em contato. A gente está precisando desse contato de vocês. Nós estamos precisando que vocês, sabe, falem, nem que seja, ó, tá tudo bem, eu não posso falar muito, mas tá bem comigo, com a minha família, com os nossos vizinhos aqui. Houve, sim, a enchente, houve essa calamidade, mas já passou. Caiu a casa, caiu não sei o que, mas graças a Deus, a gente tá vivo, a gente tá bem, a gente não tá ferido. É isso que a gente quer saber, tá, gente? Então, ó, tô soltando esse vídeo agora, tá? E tô aqui no aguardo, tá? E vocês, né, como falam, se vocês quiserem usar nosso canal pra divulgar, pra avisar um parente, pra avisar um amigo que tá distante, que vocês estão bem, por favor, estamos à disposição de todos vocês, sabe, amamos vocês. E eu acho que... Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, sabe, no momento. Beijo. Beijo pra vocês.